Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo a TMPFAN, fã de filmes sérios. O filme passa na sessão de... Missipatia. É um filme de 2000, que tem a Santa Brooke. Eu gosto muito dos filmes, quando eu assisti ele. É muito engraçado. É um filme de comédia. Esse filme foi lançado no Brasil dia 27 de abril de 2001. Esse filme tem um orçamento de 45 milhões por gastos. 45 milhões. O filme arrecadou 212 milhões. Esse filme é muito bom, Missipatia. É um filme muito engraçado. Esse filme tem dois filmes. Então, a continuação... Durante toda a sua vida, Gardner Arce sonhou em seguir os passos da sua mãe, Emily, dedicada a agentes do FBI, que morreu em serviço. Porém, o temperamento gracioso de Beyssey sempre trouxe problemas à FBI, fazendo com que ela tenha um único amigo, um parceiro, Eric Matheus. O nome no país de Portugal do filme é Miss Detetive. O nome do país de Portugal. O nome original é Miss Coginilit. Miss Coginilit. Esse é um ótimo filme passando para ti. É um filme de comédia que eu gostei muito para assistir. Tá falando, TPFan? O Fante de filmes séries. Ficou muito bom.